O meu nome é Branca Miranda e sou a coordenadora da unidade curricular School Leadership, uma unidade curricular que pertence ao Programa de Mestrado em Supervisão Pedagógica, o Mestrado da Universidade de Aberta Portuguesa. Tenho o Doutoramento da Educação e pertence ao Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade de Aberta. Nos últimos anos, tenho sido responsável por cursos de licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutoramento e cursos de formação contínua em diversas instituições. Assim, tenho uma larga experiência como designer, coordenadora de cursos GE Learning, particularmente em ambientes de aprendizagem virtual. Tenho estado envolvida em projetos de investigação nacionais e internacionais relacionados com a formação de professoras, a cidadania, a mobilidade virtual e os projetos educativos. Chama-me Isilina Oliveira, sou doutorada em Educação na Especialidade de Psicologia Educacional. Sou professora no Departamento de Educação e ensino à Distância da Universidade de Aberta Portuguesa. Presentemente, sou coordenadora do Mestrado em Supervisão Pedagógica. Tenho uma larga experiência no desenho de cursos graduados e pós-graduados e as minhas áreas de investigação são formação de professores e prática reflexiva, supervisão e liderança, avaliação de competências e trabalho colaborativo em ambientes virtuais. Durante anos, desenvolvi investigação focada na avaliação das aprendizagens no ensino básico e secundário no Instituto de Inovação Educacional em Lisboa. Atualmente, sou investigadora no Laboratório de Ensino e Educação à Distância da Universidade de Aberta, onde tenho estado envolvida em vários projetos. Em particular, faço parte da equipa de aumento profissional avançado, que promoveu os elementos de estratégias de aprendizagem em ambientes de aprendizagem virtual, sobretudo enquadrados pelo modelo pedagógico da Universidade de Aberta. The School Leadership is a course of the Master's Study Programme in Pedagogical Supervision. This Master's degree is designed for students who are or wish to exercise functions of an educational nature, departments coordinator, coordinator of training and, in particular, guidance and supervision function of initial and continuing training of trainers and teachers. The School Leadership course aims to reflect on school strategic planning and pedagogical projects as devices that should allow us to innovate and improve school's development. In this topic, we are going to analyse different kinds of school plan and projects, seeking to define their characteristics and how they should be articulated. Projects and Innovation In this topic, we are going to analyse how pedagogical projects can improve school's innovation and students' achievements. Strategic Planning Management In this topic, we are going to discuss the strategic planning concept, as well as the role of an effective leadership for a successful planning. Strategic Planning Evaluation In this topic, we are going to discuss the importance of a planning evaluation, taking into account the diagnosis, the goals and the processes, as well as the tools for collecting data. The methodology adopted on this course is based on two key elements, individual study and collaborative work. Based on the readings, students should develop individual or group activities and participate in forums and debates. The participation in this course, school leadership, is the first step to facilitate action at school and trigger a change in the school in a systematic and sustainable way. So, the key words of this course are innovation, change, problematization, intervention, evaluation. Gostaríamos de convidá-los a participar na unidade curricular School Leadership. Desejamos que este seja um espaço de partilha intercultural e de crescimento pessoal. Gostaríamos de convidá-los a participar na unidade curricular School Leadership. Gostaríamos de convidá-los a participar na unidade curricular School Leadership. Gostaríamos de convidá-los a participar na unidade curricular School Leadership. A CIDADE NO BRASIL